A escola é onde tudo começa. Todo brasileiro, toda brasileira, passa pela escola. E é lá o primeiro espaço em que a criança acaba se deparando com o racismo. E é lá também que a gente vai começar a mudar esse jogo. É lá que a gente vai começar a mitigar o racismo no Brasil. Eu sou Ana Paula Brandão, sou uma mulher negra brasileira, diretora programática da ActionAid e responsável pelo projeto CETA. A missão da ActionAid é superar a pobreza. E a gente acredita que para fazer isso, só através de políticas de promoção da igualdade de gênero, de raça, através da educação e da justiça social e climática. O que significa trabalhar a questão do acesso, da permanência e dos resultados desses estudantes na escola. Então, o que a gente vai é, não só oferecer condições para isso, que significa materiais educativos excelentes, professores formados para isso, gestores preocupados e responsabilizados para ter equidade racial na sua escola, mas a gente vai também oferecer a eles uma gama de informações que os ajude a mudar o seu currículo para ser um currículo voltado para a equidade racial. Hoje, esses quilombolas lutam pelo direito a essa terra. Todos os índices indicam que as crianças e os adolescentes negros, quilombolas indígenas, acabam tendo acesso à pior qualidade de ensino, aos piores professores ou aos menos preparados. Fora o fato que são o grupo que mais são expulsos da escola, que largam a escola muito precocemente. Isso se dá por conta do racismo estrutural, claro, mas é também por conta da acessibilidade. Muitas crianças não têm condição de estudar, não têm material adequado, porque não têm uma política de acessibilidade adequada nesse país. AXON-AIDE busca transformar o sistema educacional do Brasil. E sabemos que o sistema educacional do Brasil é impactado por racismo e colonialismo. Quando esse sistema é transformado, isso vai significar que crianças vão se reivindicar com a cultura, com a identidade. O Brasil tem 26 estados e mais o Distrito Federal. E é fundamental dizer que a educação é um direito, é um direito garantido pela Constituição brasileira. Se é um direito garantido pela Constituição brasileira, a gente precisa dar oportunidade para que ela se realize.